Olá, bom dia, bom dia. Bom dia. Pelo menos para nós aqui é bom dia, né? Porque são 5 para 6 da manhã e nós estamos indo para mais um dia de passeios aqui no Atacama. E hoje nós vamos conhecer o vulcão Tátil. Se você é novo por aqui, já se inscreve aqui no canal, já ative as notificações clicando no sininho, porque aqui a gente passa muita aventura, a gente dá muita dica de viagem, mostra tudo o que a gente faz aqui nesse mundão afora, não é mesmo, amor? Isso, aqui a gente te ajuda a viajar mais e melhor. É isso aí. E eu sou a Márcia. E eu sou o Daniel. E nós somos o casal Destino Certo. Então vem com a gente para mais um dia de aventura. A estrada é estreita e de terra. Confesso que viajar à noite, sem conhecer o local, deixa o coração um pouco acelerado, viu? Música Vulcão, altitude, nascer do sol e gelo. Essa combinação é perfeita aqui no Atacama. Música Com o dia mais claro, já podemos apreciar melhor o caminho que nos leva aos Gazers. Música E foi por isso que nós decidimos nos aventurar num local ainda desconhecido para nós. A gente queria mesmo sentir cada momento juntos e sem compromissos com o horário. Música Chegamos Música É isso aí galera. Chegamos nos Gazers del Tacho. Bom, é o seguinte. São uma hora e trinta e cinco de estrada. Nós viemos de cá no lugar, mas de van deve levar ao mesmo tempo. Porque como a estrada é boa, mas é de terra batida. Então dá para vir tranquilo, mas não dá para passar de sessenta quilômetros por hora. É... Então você não consegue vir muito mais rápido que isso. São oitenta quilômetros. Vale muito a pena. Você gasta dez mil pesos por pessoa para entrar aqui e ficar aí. O melhor horário para vir é de manhã. Então nós acordamos cinco horas da manhã em São Pedro de Atacama. Saímos de lá, era seis horas. E chegamos aqui por volta das sete e meia. É o melhor horário. Que é a hora que a água está mais movimentada, com mais pressão. Então ela está erguendo mais. Então vale a pena vir bem cedo para aproveitar esse momento. Quero que essas imagens falem por si só. E aí E aí E aí Imagens impressionantes, não é mesmo? E aí E aí E aí E aí E aí E aí . . . A CIDADE NO BRASIL 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 VEM VEM AGASALHADO PORQUE É bem frio, mas gente A aventura é ótima Vale muito a pena, muito a pena É uma experiência única De verdade Isso aí